26 mil pontos, 26 mil pontos ali, já, né, lógico, operando alavancado. Galera, nossa operação completa deu 270 pontos, 270 pontos, quem quiser botar no bolso, aí eu quero ficar posicionado, o pastor Sintes vai cair, beleza. Olha o Daniel, 5 mil pontos, olha o Gilberto, 3.800 pontos, né, ah, pastor, mas não é em dois se tanto, é porque eles estão operando alavancado, galera. Eles têm o operacional, têm os indicadores, confiam nos indicadores, e todo dia é meta, todo dia é ganha, é uma família, né, a família Gain, já tem aluno com o computador desligado, vem pro time, vem pro Gain, é stop curto, alvo longo, ali nós já temos o Book Map, quem quiser assinar o Book Map, clica no link da descrição, beleza. Transfira sua conta pra Genial, estamos em parceria com a Genial, representando aqui a Genial, fez fundo, galera, fez fundo, pode subir, pode buscar o cara do 400, tá bom? Quem quiser bota no bolso, quem quiser deixa no 0x0, é com você, sua operação você tem que ir salvando, tá bom? Estamos aqui ao vivasso, na sala operacional, nas contas do Cop Trade, operando todo dia Gain, todo dia meta, todo dia Gain, 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 e Deus tem abençoado muito. Deixa o like, vem pra cima, sala operacional R$99, aí tem um plano de dois meses, três meses, seis meses, e tem todos os indicadores aqui, R$599, vitalício, não tem mensalidade, né, você vai pagar, vai ter pelo resto da vida, esse operacional é incrível, eu tenho um sonho de ensinar todo mundo a ler o fluxo, beleza? Vem pra cima, vem pro Gain, pastor Júnior Trader, é stop curto, alvo longo, é virada de chave, é day trade, vem pro Gain.